E aí jovens, aqui é quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos para mais um unboxing de Pokémon TCG E hoje a gente vai para aquela competição nossa amigável, do qual uma eu ganhei, a outra eu perdi E nunca ninguém dá nada, ninguém vê nada de questão de punição Mas dessa vez a gente vai fazer uma fiscalização, porque vocês vão ajudar a ficar em cima de quem teve a pior box Rolou uns boates de quem tinha que fazer a pior box, ia pintar o cabelo de rosa e tudo mais Mas isso não vai acontecer porque eu estou abrindo a minha box aqui, ó Quarta-feira, esse vídeo vai no ar na quinta, então todo mundo já sabe o que saiu no loot Todo mundo tá assim, ah minha box eu vou pra caramba, então tipo vou ficar tranquilo Não, a gente vai ficar com a aposta de gravar um vídeo sem camisa Alguém vai ter que gravar um vídeo sem camisa, quem perder Nossa, o Sam aqui, que aposta hein, o que eu vou ganhar com isso? Nada, vou ter que ver um Poketuber ter tudo sem camisa É, queria agradecer a doutora Copag, porque a nossa competição de hoje é com essa box de só e lua 4, invasão carmim E quem tirar a pior box é quem tem que pagar essa prenda, tá? Então eu vou lá, hoje eu tô muito tranquilo, eu tô numa good vibe, entendeu? Eu tô achando que é impossível que a gente perca Eu tô aqui com o meu Pikachu da sorte, porque todos que foram no McLunch, conseguiram comer o McLunch feliz E conseguiram pegar o Pikachu Super Sayajin, o que fica trilogo assim, ó Ele é muito louco, mano, esse Pikachu Cara, se você ainda não foi no McDonald's, tente pegar esse Pikachu, porque ele é maravilhoso Vamos pra nossa disputa de boxe E Team Tilsan, por favor, galera, torçam por mim, cara Porque eu, de forma alguma, eu quero perder isso daqui Não quero gravar um vídeo sem camisa, eu ainda estou no meio da minha dieta Ainda tenho muito a emagrecer Ainda estou meio gordito Vamos aqui com a invasão carmim Vamos tirando Dessa vez a gente vai abrir um pouco rápido Porque o nosso intuito aqui, pessoal, é somente a quest, tá? Das boxe Então não vamos falar muito de review de cartas Se ela é boa ou não é boa Eu vou aqui, como eu quero falar se a boxe é boa ou não Provavelmente a gente vai ter que falar um pouco de valor comercial, tá? Ou de se a carta é boa ou não Mas explicar detalhe por detalhe eu acho que não é o caso Eu vou colocar um link na descrição desse vídeo Que é pra você comprar essa boxe diretamente da loja oficial da Copag, tá? O primeiro link, lembrando que a Copag envia pra todo o Brasil Vamos pra metade da minha box E se tudo der certo aqui a gente vai mandar bem demais aqui, cara Não vai ter problema algum, hein? Vamos lá Suablo Pikachu bom de autografar Chimeco da época do Natal Tintino Porquinho E porquinho foil De gelo Códigozinho claro que vai sempre pra vocês Espero que os outros Pokétubers também estejam dando código pra todo mundo aí Assim a gente deixa todo mundo mais tranquilo, né? Se você não conhece algum dos canais que tá aqui embaixo na descrição Que eu vou colocar o link de todos os outros vídeos Por favor, se inscrevam no canal deles Porque todos eles são muito legais e são meus amigos A gente abriu um tipo nulo Eu vou deixar separado porque eu acho que é uma carta relevante pra boxe, tá? A gente abre um tipo nulo ali, holográfico Vamos lá, de vez em quando a gente... A câmera tá dando um leve... Tá num leve desânimo aqui, né? Pra... Pra fazer o foco Vamos lá Temos aqui um Skiddle Um Sponk Jodudialola Gastrodondo Pre-releases Veilos E Escavalier Reverse Esse booster não foi tão bom quanto pintar com unitintas Então, cara, não foi muito legal não, sabe? Reverse ruim A gente começa aqui com Porquito de Gelo Ice Pig Cacnia Pássaro Cartão Vermelho Espeão Que na próxima coleção vem secreto raro Parabéns Pokémon Company aos envolvidos Por colocarem essa carta que todos nós amamos tanto, né? E como secreta rara Temos aqui um Obdryl Energia Realmente era a carta que o mundo precisava Vamos seguindo Temos aqui o senhor Cachorrinho Cachorrinho Widow Widow Jungmo Jiggersby Pumba de Gelo Pumpkabu Night March Reverse Esse Pumpkabu Night March Reverse não é tão ruim não, né? Porque o deck do Gorgas A gente sabe que é uma realidade Algumas pessoas não gostaram da lista que eu postei no canal Mas É uma realidade o deck Temos aqui o Sr. Monkey do Brofish Aron Um Ghastly da hora Hakamo'o Um Mar Vazio E um Gastrodono pré-release Reverse Como assim Gastrodono pré-release? É porque essa carta bombou no pré-release Porque é uma carta que mata O terror do pré-release Que é o Guzzlord Nocauteava, né? Matar é meio agressivo Nesse mundo nosso Temos Bunelby Cacnia Swinbur Memória de Luta Instaraptor E Energia Olha só Eu não sei quem é o responsável por gorar a minha box Mas eu não vou me sentir abalado por esse começo, hein? Esse começo aqui Ele tá meio devagar e tudo mais Mas eu tenho fé Não seria um homem de pouca fé hoje Cadê? Aê, sim Execute Deino Shellos Hakuna Matata Haunter Memória de Luta Reverse Eu acho que é uma carta interessante Mas eu não vou separar, não A Memória de Luta Reverse É porque a gente não separou o Pumpkabu Senão seria muita forçação de barra, né? A box do Tio Sam veio melhor Porque na dele veio Um Pumpkabu Reverse Uma Memória de Luta Reverse Não, né? Vamos ser mais realistas Não faz sentido Swablu Pumpkabu Mew Tank Da hora Um Oranguru E uma Energia Tá aí Vamos Continuar aqui Temos um Stuffle fofinho Parece que veio Ultra aqui, hein? Stuffle Misdravos Stereo A Selgor Uma Memória Psíquica E um Salasli Reverse Veio Ultra é nada Nada Ultra aqui Copag Copag Você deu a boa aqui pra nós, né? Porque você sabe A gente aqui é o canal especializado Em Pokémon TCG E tudo mais Poxa, a boa do TCG Mandou pra nós, né? Com as figurinhas mais bonitas Mandou pros outros lá Staravia E a nossa Ultra Rara é Ah! Cara, acho que só isso aqui Já não me deixa ficar em último, hein? Um Buzzhole Full Art Joga muito isso aqui, meu amigo Muito, muito Tô feliz, hein? Buzzhole Full Art Acho que é isso Eu não sei, né, mano? Tipo Tem que assistir o vídeo dos meninos Mas eu espero que eles não tenham Nenhuma Ultra Box Assim, né? Tipo A gente abre uma Ultra Criatura Full Art ali O Buzzhole Que é a melhor Ultra Criatura, né? A gente tinha uma dúvida ali Junto com a Cartana Mas acabou que no final das contas Ele que ficou como a melhor Ultra Criatura Temos a Pochete Eu abri a Pochete, hein? Não se esqueçam Na hora do critério de desempate Que a gente tem uma Pochete Aqui do nosso lado Como carta item Trainer Vamos lá Temos aqui um Senhor Mintino Um Monkey do Brofish Um Shallows Uma Samina Tem que separar a Samina É da hora Um Altaria Coregocito Abrindo, abrindo Coregocito Busebustezito Vandulo Vandulo Killbone Execute Mishkarp Grumpig Lyron E um Salandite Reverse A gente tirou a linha inteira Da Salasley Reverse E o Olo, hein? Tá faltando agora tirar a linha Do Do Da abóbora lá, né? O Pampo Cabu E o Gorgeist Swablo Salandite Corpish Emolga Gorgout Holográfico Eu não vou separar o Gorgout Porque Não faz sentido, né, galera? Simplesmente não faz sentido Vamos lá Vamos lá Uma Samina Full Art, hein? Nunca duvidei Numel Shimeco Carabless Graveler Campo Devorado E um Pumba de Gelo Maior ainda Reverse Esse código Não focou Mas Se não focar o código também, né, cara? O trabalho do Dever do Grande Ninja É descobrir o código, né, velho? Tá de boa, sabe? Tá tranquilo Vamos que vamos Temos aqui um Swimbo Jigglypuff Bom de autografar Pikachu Bom de autografar Suelos Cartão Horroroso Mentindo Reverse E um código Cito Vamos pro último Booster Da nossa primeira metade Aqui No qual veio Uma Ultra Full Art E um tipo nulo Temos Hemorage Skiddle Starly Tintino Hydreigon Do Starly Deck Pra mim ele era holográfico Mas não Eu lembrei Caramba De onde é esse Hydreigon? Ah, é do deck inicial Então eu fiquei me olhando assim Putz, ele é holográfico, hein? Mas não é não Só o do deck que é holográfico Vamos aqui então pra nossa Segunda E obviamente Última metade Da nossa box Temos aqui um Senhor Ô tio Sam Abre o booster mais leve Ih, cara Ó aqui Faz um carinha agora no Stuffle Putz, você foi bem agressivo, hein? Abriu rasgando já Ih, não Stuffle, Shallows, Kill Bonnie Jiggersby, Hakamo E um resistil reverse Opa Essa aqui vai pro cantinho também, hein? Porque Ela tem uma leve Relevância aí Dentro dos nossos corações Joga Joga bem, né? Inclusive regional Aí, sei lá Quem que tá indo com o deck da coxinha aí? Porque a coxinha tá cara, né? Mas é uma É uma boa play É uma baita play, na verdade Eu, se tivesse oportunidade Acho que eu iria de De metálico, viu? Porque Gardevoir tá tão forte, cara Eu cogito tanto, por exemplo Tipo Gardevoir pro regional de São Paulo Que, poxa Não faz mal nenhum E de deck metálico Isso aí praticamente auto-win Corpish, Ghastly Ghastly, Aron Grumpig E um Schmeco Reverse Ok Schmeco que um dia Senhor Gabriel Modesto Diz que veria jogo, hein? Que é uma carta boa Só que ele estava totalmente equivocado, né? Como em outras diversas Outras vezes aí Um Graveler Um Lyron E um Grumpig Ó Corigocito Vamos aqui Vamos Vocês estão vendo aí Embaixo da minha facecam aí As cartitas Da nossa box Até agora São quatro cartas Mais relevantes Pro competitivo, tá galera? Não quero desmerecer Nenhum colecionador Nem falar que uma carta Não é legal E tudo mais É mais aqui Igual eu falei Eu ia separar em torno de competição, né? Porque senão o cara vai falar Putz Mas ele abriu 180 cartas Acho que é isso 180 cartas E tipo Falou que Só valeu isso aí A pena Não é assim, entendeu? Regi Ice Reverse O Glade O Glade Com o Greninja aí Virando esse terror Que é Esse deck do Greninja Não é um deck de Arceus É um deck do Giratina Entendeu? O deck de Greninja Acho que Glade É uma carta também relevante Pra gente separar Temos aqui um Sr. Geodude Hemorrhage Monkey Mar Vazio Tintino E um Campo Devorado Reverse Não é tão a boa, não É suave Bom, tá caminhando Pra cima daquelas boxes Com duas ultra raras, né? Tomara que seja uma Rainbow Ou uma Supporter Full Art Mew Tank Regi Shield Regi Shield Vou separar Porque é da hora Corigocito aí Focou Vamos abrir o poderoso Buster do Ghazlord E tomara que não venha um Ghazlord No Buster do Ghazlord É isso que a gente espera Temos um Rondur Sponk Skirus Vailos Gastrodon E um Gengar Reverse holo Poderia ser holográfico Mas ele viu o Reverse Tudo bem, acontece Inclusive o deck do Gengar É um deck que o Beto Corejo Beto Corejo Abraço pro Beto Corejo Um dos nossos atores Lá do Discover Kids Cara Do Como é que chama? Zul? Zul da Luz? Zul da Fuga Esqueci agora o nome do programa Beto, desculpa Esqueci o nome do seu programa Mas ele é apresentador Lá do Discover Kids Eu vou tentar trazê-lo Um dia aqui pra nós Pra gente gravar Uma gameplay Ele tá com um Rogue Do Gengar Muito massa E eu quero muito trazer Essa gameplay pra nós Eu tô devendo isso Inclusive Vamos lá Vai focar? Swablu Swinbull Numel Samina Mais uma Opa Hakamo E um Magikarp Reverse Olo Pra mim isso aqui vale ouro Mas Não vou colocar aqui na competição da box não Mas é da hora Ter uma Magikarp Reverse Essa Magikarp Essa Ártica É tão bonita Vamos lá Temos aqui um Mysterio Um Kaknia Stufful Piloswine Komuo Também o outro deck inicial Pra gente tirar as duas cartas Basicamente se eu tivesse comprado essa box E os dois decks iniciais Teria um upgrade Pro seu deck Vamos lá Temos aqui o senhor Geodude Aron Ghastly Asselgor Staravia E mais um Pumpkabu Reverse Não tiramos Gorgash Gorgash Na box não veio E é uma carta Clash Top Vamos lá Temos aqui o senhor Starly Misdravos Widow Memória Psíquica Um Camerupt E uma Energia Metálica Coregocito Olha só Tá acabando E tá ficando dramático Tá ficando dramático Abrimos mais uma outra Vai Mas é regular Aparentemente Fibas Salandite Corpish Kakura E Silva Ah meu amigo Aquele abraço aí Pros nossos outros Poketubers Queria desejar boa sorte Pra todos vocês aí Tá bom Que Se o título não vir pra cá E se o último colocado Não vem pra cá Jamais Tá Abraço aí Boa sorte pro senhor Bifes Senhor Alex Silva Furi Pocchini Anderson do Estação HD Eu não lembro agora Se o Kaká fez também Eu não lembro quem mais fez Mas cara Não perde mais Entendeu Simplesmente O canal do Tio Sam Não perde mais A aposta das boxes De invasão Carmin Impossível Essa box nossa Ser uma box ruim A pior Car Blast Dano Shallows Memória de luta Starmi E vamos A gente tem mais Dois Boosters Será que ainda tem mais Uma Ultra Rara Aqui pra gente Aqui as nossas Duas Ultras Inclusive O Silvally E o Buzzhole Vamos lá Vai que A gente pode acreditar Temos um Glade Olha o Gorgeist Foi só chamar Glade E Gorgeist Corigocito Vamos abrir Booster igual Abriu esse último Aí Dá um pouco Menos emoção Mas é da hora Também Vamos lá Temos aqui Magikarp Pegador Pokémon Pegador de Contra-ataque Cara Não veio nenhuma Energia de Contra-ataque Na box Agora que no Último Booster Veio o Pegador de Contra-ataque Se essa energia Chegar a jogar Um dia Meu amigo É Eu abri algumas Box Não tem a Mesma quantidade Não Vamos lá Bom Cartas Levemente Sensuais Vamos separar Aqui Cartas Levemente Sensuais Tipo São essas Aqui E aqui A gente coloca As levemente Importantes Bom Levemente Sensual O que a gente Tem aqui De coisas Pequenamente Relevantes Entendeu Para critério De desempate Eu fiquei com Pegador de Contra-ataque Dois Gladeus Duas Saminas E um Gorgeist Acho Um pool Interessante Seis cartas Bonitinhas E aqui O que é realmente Relevante A gente fica com Dois SX Um Reverse E um Regular Bondral Um Tipo Nulo Um Silver GX E um Buzz Holy Tá Cartas Que estão Jogando Muito Na minha Opinião Os melhores GX Da coleção A gente Ficou Muito Bem Servido Com Essa Box Tá Então Vamos lá Pessoal Não esqueçam De colocar Nos comentários Qual box Você já Tiu De outro Pokétuber Se você Achou Que a box Aqui Do canal Foi a Melhor Eu acho Que a gente Ganhar Uma coisa Também O melhor Também De ganhar Mas beleza Bom Eu não gravarei Vídeo sem camisa Eu tô tranquilo Então Tô protegido Parece Bom pessoal Espero que vocês Tenham se divertido Muitíssimo Obrigado Copag Não esqueça Que o link Pra você Comprar Esse produto É o primeiro Link Na descrição Que vocês Estejam Passando Por um Ótimo Dia E Boa Sorte Aos meus Outros Amigos Pokétubers Vocês vão Precisar Beleza Aquele Abraço Fiquem Com Deus Browfish Dos Brothers Pra encerrar Tamo Junto Valeu Demais Woo